Muito bem, obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que não é ao vivo, mas é a nossa tradicional live de quinta-feira. E por que que hoje não está sendo ao vivo? Porque é o seguinte, eu tenho um compromisso hoje à noite, quinta-feira, nesse horário que está rolando a live, então eu falei, poxa vida, mas eu não posso deixar de entregar o meu conteúdo ali de quinta-feira. Então, bora lá gravar a live para ficar aí o conteúdo disponível para vocês. Então eu estou gravando esse vídeo e hoje eu vou falar de algo básico, mas importante no mundo dos podcasts. E sabe por que que eu decidi fazer esse conteúdo novamente e criar esse conteúdo? Hoje eu vou falar o que que é podcast, está na tela ali, o que que é podcast, como funciona e dez motivos que você deveria começar um podcast. Bom, essa parte aqui, como funciona, eu até alterei o título porque não estava assim antes, mas muitas pessoas não têm ideia de como funciona o podcast. O pessoal, enfim, tem uma certa confusão aí o que que é hospedagem, o que que é agregador e como é que essa coisa funciona. Porque podcast de fato é um bicho diferente e isso traz muitas vantagens. E como eu estive recentemente num evento de marketing digital e eu falei com vários produtores de podcast, não, de produtos digitais que estão aí no mercado digital, eu percebi conversando com algumas pessoas que mesmo o pessoal de marketing digital, que conhece um monte de coisa aí nesse mundo todo, não entende muito bem como é que funciona o podcast. Muitos até acham que podcast é vídeo no YouTube. E eu vou falar durante essa live por que que um vídeo no YouTube não é necessariamente um podcast. Mas vamos lá, vamos começar explicando o que que é o... Então vem comigo, ó. Para ser um podcast, você precisa o seu, um podcast, definição de podcast básica. Muitos não vão entender. Podcast é uma mídia em que o conteúdo é distribuído por um feed de RSS. Isso é muito importante, fundamental para você definir o que que é um podcast. Por isso que um vídeo no YouTube não necessariamente é um podcast. Aliás, o vídeo em si no YouTube não é um podcast. Mas vamos lá, deixa eu explicar. O que que raios é um feed de RSS? O feed de RSS nada mais é do que um endereço. Um endereço de internet. Sabe endereço de site? É basicamente isso. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O que é um feed de RSS? É um endereço de internet do tipo. Então esse endereço que você está vendo aqui, é para o podcast da escola do podcast. Quando você cria um podcast, você recebe um endereço assim. E esse endereço é único para o seu podcast. E a partir desse endereço é que as coisas acontecem. Então vamos lá. Então eu vou descer aqui e vou colar mais uma informação. Então para entender. Então guarda essa. O podcast começa a partir de um endereço na internet. Beleza? Começa a partir daí. Mas vamos lá. Vamos entender. Tá, Edward. Mas eu não estou entendendo muito bem o endereço na internet. Então vamos lá. Então, aí que está, né? O pulo do gato. E para você ter esse endereço, você precisa de uma hospedagem. Então para você ter um endereço de um feed de RSS, que é o endereço do seu podcast, você precisa de uma hospedagem. Então esse é o primeiro requisito. Requisito para você ter um podcast. Ah, para ter um podcast, você precisa de uma hospedagem. E essa hospedagem, não importa qual seja, existem vários locais onde você pode hospedar o seu podcast. O que isso significa? Significa que você pode contratar um serviço, uma hospedagem profissional, que você vai pagar para hospedar o seu podcast lá. Você pode contratar, entre aspas, uma hospedagem gratuita ou você pode até criar a sua própria hospedagem. Se você tem uma empresa e nessa empresa você tem um servidor e esse servidor está ligado à internet o tempo todo, você pode criar, armazenar o seu podcast nesse servidor. A partir dali, criar um feed de RSS, um endereço e publicar o seu podcast a partir daí. Você pode, tá? Mas vamos lá. A recomendação geral é que você contrate uma hospedagem. E vou dar exemplos agora de hospedagem. Então vamos lá. Quem que são as empresas mais comuns aí que fazem hospedagem de podcast? Vamos lá nos exemplos. Então tudo isso é muito importante, tá? Deixa eu fazer aqui a minha cópia. Bom, vamos lá. Exemplos de hospedagens. Tem várias empresas, ó. Por exemplo, PodCloud, Wanchor, Podbean, Libsyn, Castbox, Spreaker e muito mais. Tem muito mais empresas. Então o que significa isso? Isso significa que você contrata uma empresa, aí você vai criar uma conta lá nesse site e você vai fazer o upload dos seus arquivos, dos seus episódios que você gravou para essa hospedagem. Então esse é o primeiro ponto muito importante. Vamos mostrar aqui. Eu vou mostrar algumas aqui, ó. Vou abrir uma tela aqui, ó. Por exemplo, PodCloud, PodCloud é uma hospedagem para podcast e ela é nacional. Uma hospedagem nacional de podcast. A gente também tem o Anchor, ó. Então aqui, ó. Podcast. Hospedagem na nuvem. Então eles têm planos gratuitos e planos pagos também. E essa aqui é nacional, tá? É uma boa hospedagem de podcast. Vale a pena. Eu recomendo, ó. Eles têm o plano grátis, o plano mensal básico e tem a parte customizada aqui também. Tem uma outra também que é o Anchor, tá? Eu tô aqui com o Anchor aberto já, mas vamos abrir numa outra tela anônima aqui. Você vai ver como que é o Anchor. Anchor é uma hospedagem de podcast também. E a vantagem do Anchor é que é uma baita de uma hospedagem e totalmente gratuita. Então tá aqui, ó. Digo, diga o que quiser com a Anchor. Então você cria uma conta e nessa conta você consegue subir os episódios que você gravou de podcast. Eles vão ficar disponíveis lá dentro do Anchor, tá? Então esse é o primeiro ponto. Pra você ter um podcast, você precisa de uma hospedagem. Legal. E onde aparece o feed de RSS, Edward? Então eu vou dar o exemplo do Anchor. Quando você hospeda, por exemplo, no Anchor, o Anchor vai te dar o endereço único do seu podcast, o seu feed de RSS. Então no caso do meu podcast, que é esse aqui, ó. Eu já falei, ó. O feed do meu podcast é esse aqui, do podcast da escola do podcast. Esse negócio, HTTPS, uns números aí, umas letras que a gente não precisa saber aqui. Números e letras. E a gente percebe que tá hospedado no Anchor. Ele tá aqui, ó. Eu entro na minha conta do Anchor. Venho aqui em preferências. Disponibilidade de podcast. E tá aqui, ó. O feed de RSS. Tá aqui o endereço. Exatamente aquele endereço que você viu ali no documento que eu tô digitando. E esse endereço é o que é utilizado pra você distribuir o seu podcast. Então, conceito básico. Você hospeda o podcast num local. E pode ser vários. Você recebe um feed de RSS, que é o endereço único e exclusivo do seu podcast. E a partir desse endereço, você distribui para os tocadores de podcast ou agregadores de podcast. Então, vamos lá. Vou agora mostrar a outra parte aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Tá aqui, ó. Então, beleza. Primeiro ponto, você precisa de uma hospedagem. Dentro dessa hospedagem, você vai ganhar um endereço e tá tudo show. E você pode escolher várias hospedagens. Por exemplo, eu falei do PodCloud, eu falei do Anchor, tem o PodBeam, tem o Libsyn, Cast, Box Freaker e uma dezenas de outras. Beleza. O hospedou, subiu o seu MP3 lá e tá lá na sua hospedagem. Mas e aí? A partir daí, você precisa fazer com que o seu podcast apareça nos tocadores de podcast. Um nome que o pessoal usa, assim, mais simplificado. Mas a gente chama, assim, de agregadores. O nome correto seria os agregadores de podcast. Ou seja, os aplicativos que selecionam e os podcasts podem ser escutados neles. É o tocador de podcast. Então, vamos lá. Exemplos. Você vai precisar, então, deixa eu pôr o texto aqui. Já vou colar tudo aqui, ó. São vários, tá? Dá pra fazer o seu podcast aparecer em vários lugares. Porque, assim, primeiro lugar é escolher a hospedagem. Depois, você tem que fazer o seu podcast aparecer lá no Spotify, na Amazon, na Apple, no Google. Em vários outros lugares. E você pode fazer isso. Então, isso que a gente chama de distribuir o podcast. Fazer ele aparecer nos tocadores de podcast. Então, você precisa distribuir os podcasts para os agregadores. Ou seja, os tocadores de podcast ou aplicativos, né? É só nomes que as pessoas dão pra isso, tá? Exemplos de agregadores. Apple Podcast é um. Esse aqui, só as pessoas que têm um celular da Apple, um dispositivo da Apple, é que vão poder escutar. Dá pra escutar no iTunes também, de qualquer computador. Que é da Apple, que é o iTunes Podcast, seria. O Google Podcast. Qualquer celular, você pode baixar o aplicativo da Google pra ouvir podcast. O Spotify dá pra ouvir podcast. O Stitcher dá pra ouvir podcast. O Deezer. Amazon Music dá pra ouvir podcast. E assim vai. Você pode ouvir no Podcast Addict, no Pocket Casts, no Castbox, Overcast Web e muito, muito, muito mais. Inclusive, se você quiser conhecer e ter uma curiosidade de ver quantos existem, existem muita coisa mesmo. Tem esse link que você tá vendo na minha tela aqui. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Aqui no YouTube. Nesse link aqui, é uma... Esse aqui é o PodNews. PodNews é um... Vamos dizer assim, é um site de notícias do mundo de podcast lá da Inglaterra. E eles têm essa parte que eles mostram todos os diretórios de podcast. Todos os agregadores de podcast estão ali. E você tem o link lá e pode cadastrar em cada um deles. Bom, vamos lá. Agora, pra fazer aparecer nesses locais aqui, você precisa cadastrar o seu feed de RSS. Lembra que eu falei? Você já tem o seu podcast aqui na hospedagem. Você tem que pegar esse feed de RSS e informar esse feed pra cada um desses agregadores. Mas atenção, você só precisa informar uma vez, tá? Então, o que vai acontecer? A nossa recomendação... Minha recomendação é que você, pelo menos, cadastre o seu podcast na Apple, no Google, no Spotify, na Stitcher, no Deezer e na Amazon Music. Esses são os maiores. Por isso que eu pintei eles aqui de vermelhinho. Os outros, você pode cadastrar conforme vai dando o tempo, assim, né? Não precisa sair correndo e tentar cadastrar em 30 agregadores. Não. Se você cadastrar nesses aqui, né? São seis aqui que eu listei. Tá doido de bom. Você já vai estar bem, assim, disponível pra sua audiência. E como é que faz esse cadastro, tá? Então, só recapitulando. Hospedou. Tá lá na sua hospedagem. Por enquanto, se você só colocar na sua hospedagem, as pessoas não vão conseguir ouvir o seu podcast na Apple, nem no Google, nem no Spotify, nem em outro lugar. Pra fazer com que as pessoas escutem e possam ouvir nesses outros locais, nesses outros agregadores, você precisa fazer o cadastro do seu podcast nesses agregadores. E também lembrando, o cadastro você só precisa fazer uma única vez. Depois que você cadastrou uma vez, o processo passa a ser automático. E essa aqui é a parte bacana de um feed de RSS, tá? Porque ele automatiza o processo de distribuição do seu podcast. Então, mostrando de maneira prática, funciona da seguinte forma, ó. Onde foi parar meu mouse? Tá aqui, ó. Eu vou abrir o meu navegador aqui. Eu já deixei as minhas páginas abertas. Então, aqui, ó. Eu tenho o meu podcast no Anchor. Tá hospedado no Anchor. E eu quero fazer com que o meu podcast apareça, por exemplo, no Spotify. Aí, pra ele aparecer no Spotify, eu tenho que vir aqui, ó. No Spotify for Podcasters. Tem uma área específica da Spotify, que é a área onde você cadastra o seu podcast para que apareça na Spotify. Então, como é que funciona? Você vem aqui, Spotify. Você vai criar uma conta, né? Nesse site da Spotify. É esse endereço aqui, ó. Podcasters.spotify.com Então, eu já tenho uma conta. Se eu clico entrar, eu já vou entrar na minha conta. E, uma vez... Na verdade, eu não tô logado na minha conta, né? Então, deixa eu me logar na minha conta aqui. Não tem conta? Tenho. Tenho conta. Vamos lá. Ah, vou entrar aqui. Endereço de e-mail e usuário. Vamos lá. Eu já vou entrar na minha conta. Eu acho que é esse aqui mesmo. Entrar. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu beber uma água aqui. Beleza. Eu entrei na minha conta. E, quando eu entro na minha conta, eu... Pra você cadastrar um podcast, e você tiver na tela da sua conta, você vem nesses três pontinhos e clica aqui, ó. Adicionar ou reivindicar um podcast. Clica no mais, e o que ele vai pedir pra você? Ele pede o link do seu feed de RSS. Que é esse link aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui. Feed de RSS. Então, é só copiar aqui. Copiou. Volta lá. Você põe o começar. E, aqui, você já desita o seu link do seu feed de RSS. E, pronto. Tá lá. E, aí, você vai continuar avançando aqui, ó. Pra mim, ele dá a mensagem, é possível que o seu podcast já esteja no Spotify. Porque o meu já está no Spotify. Então, ele já percebeu que o meu já está, tá? No seu caso, claro. Se for a primeira vez, ele não vai dar essa mensagem. Aí, você clica em avançar e segue o jogo. Então, esse aqui, seria como você cadastra no Spotify. Ah, legal. E, como que faz no Google? No Google, é muito parecido, ó. Eu já estou dentro da minha conta do Google. Mas, quando você entra pela primeira vez, numa conta do Google, é aqui, ó. A conta do Google para cadastrar o seu podcast no Google Podcast. Como que é? É esse endereço aqui, ó. Podcastmanager.google.com Também vou deixar esse link na descrição do vídeo. Então, você vai simplesmente fazer um login. Se você já tem um Gmail, é só você fazer login. Que a conta já se cria automaticamente. Se você não tem, você cria uma conta aqui. Pode clicar em começar e faz a conta. Eu já tenho uma conta. E, quando você entra na conta, ela está assim, ó. Aqui já está aparecendo um dos podcasts que eu tenho cadastrado. Mas, é bem simples, ó. Você clica na engrenagem e você vem... Ou, então, aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. É essa aqui. Você clica na setinha. Aqui aparecem os programas que eu já tenho cadastrado. Os podcasts que eu tenho cadastrado. E, para você adicionar o seu novo podcast, você clica em adicionar um programa. E, aí, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o feed de RSS do seu podcast. Aí, você vai lá na sua hospedagem. Pega o seu feed de RSS, ó. Copia ele aqui. Vem aqui. Cola ele aqui dentro. Pronto. Aí, ele vai... Ah, não. Você tem que clicar em próxima etapa aqui. Eu não vou fazer a próxima etapa porque eu já tenho o meu podcast cadastrado aqui. Mas, aqui, é só você fazer a próxima etapa. Ele vai confirmar o nome do seu podcast. Vai puxar os dados. Aí, ele vai mandar um código para o seu e-mail para você confirmar a propriedade do seu podcast. E, feito isso, está publicado. Está distribuído o seu podcast no Google também. Então, em cada um desses agregadores... Então, agora, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Em cada um desses agregadores, o processo é muito parecido. Você vai entrar nele. Vai procurar onde você faz o cadastro do seu podcast. Vai pegar o feed de RSS da sua hospedagem. E vai cadastrar na Apple. Vai cadastrar no Google. Vai cadastrar no Spotify. Vai cadastrar no Stitcher. Vai cadastrar no Deezer. Vai cadastrar na Amazon. Beleza. Cadastrou nesses aqui, já está bom. A partir do momento que você cadastrou em cada um deles, você não precisa cadastrar de novo. Porque cada um deles já sabe o endereço do seu podcast. E, cada vez que você publicar um episódio novo na sua hospedagem, automaticamente, eles vão aparecer... O seu episódio vai aparecer nos agregadores. Então, funciona dessa forma o podcast. Vocês percebam. É um bicho diferente. É um bicho diferente. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o jogo. Deixa eu descer aqui. E daí, com esse conceito na cabeça, a gente percebe que o podcast é uma mídia descentralizada. Vamos lá. Vamos aprofundar essa ideia, porque isso é muito importante. Eu acho que é uma das grandes vantagens do podcast, que as pessoas ainda não se deram conta. Então, deixa eu colocar aqui. Item 2. Então, ó. Eu vou repetir de novo, tá? Podcast é uma mídia descentralizada. Isso significa o quê? Que você não fica refém de uma empresa. Como, por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Qualquer uma dessas mídias aqui, ou formas de distribuição de conteúdo, se amanhã o YouTube invoca com você e bloqueia a sua conta, acabou. Você não tem mais acesso à sua conta. Você pode perder todos os vídeos que você colocou lá no YouTube. Da mesma forma com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, LinkedIn, Twitter, qualquer outra mídia. Se ele resolver bloquear, não tem o que fazer. E se um dia você tiver de saco cheio do YouTube, do Facebook, do Instagram, você não consegue pegar o seu conteúdo que está lá e transferir para um outro lugar. Então, vou dar um exemplo. A gente sabe que o Instagram e o TikTok têm ferramentas similares. Mas você não consegue pegar um conteúdo do Instagram e fazer com que ele automaticamente vá para o TikTok. Não dá. Você tem que copiar aquele conteúdo, tal, e fazer o upload de novo lá no TikTok ou vice-versa. Agora, com o podcast, você pode mudar a qualquer momento de hospedagem. Esse é o ponto. Talvez você, enquanto eu estava explicando, você deve ter pensado assim. Não, espera aí. No caso do podcast, você vai estar refém da sua hospedagem. Mais ou menos. A hospedagem você vai contratar. Você pode contratar uma hospedagem, pagar uma hospedagem. Agora, perceba. A hospedagem não tem nada a ver com a distribuição. Você hospeda o seu podcast, por exemplo, no Podbean e distribui para a Apple. Então, se a Apple um dia resolver bloquear o seu podcast, o seu Podbean não tem nada a ver com isso. Ele continua no ar lá no Podbean. Da mesma forma, se você escolhe uma hospedagem no Anchor e distribui, pode bloquear no Google, pode bloquear na Amazon. Mas o seu podcast vai ainda estar disponível no Anchor. E se você se encher o saco da hospedagem que você está, você pode, assim, em menos de 10 minutos, você consegue transferir todo o seu conteúdo de uma hospedagem para outra. Então, você não fica refém. Esse é o ponto fundamental. Você não fica refém de uma empresa. Você tem a liberdade de falar, não gosto mais dessa hospedagem, vou para outro lugar. Bom, então, resumindo aqui, resumo a lógica dos podcasts. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vamos colar. Espera aí. Espera aí que eu peguei o mouse errado aqui. Resumindo aqui. Então, resumindo. Isso é importante, tá? Então, resumindo a lógica por trás dos podcasts. Para você ter um podcast, você precisa de uma hospedagem, tá? Então, primeiro, você tem que escolher uma hospedagem. Então, eu vou pintar isso aqui como azul escuro. Tá aqui, ó. Primeiro, número 1. 1. Primeiro, escolha uma hospedagem. Depois que você escolheu uma hospedagem e publicou um áudio MP3 nessa hospedagem, você ganha um endereço RSS, um endereço único do seu podcast dentro daquela hospedagem. Aí, o segundo passo é você pegar e informar o seu endereço do seu podcast, que se chama Feed de RSS, para os agregadores, tocadores de podcast. Esse aqui eu vou pintar de verdinho. Esse é o segundo passo. Então, vamos pôr um verdinho bem escuro aqui, ó. Esse aqui. Tá bom. Beleza. Aí, você informa os agregadores. A partir do momento que você já informou os agregadores, a partir desse ponto, os agregadores, ó. Aqui eu vou reenfatizar e põe em vermelho. Ó. Os agregadores passam a disponibilizar o seu, de maneira automática, o seu episódio. Ou seja, dali pra frente, toda vez que você publicar um episódio na sua hospedagem, depois de alguns minutos, talvez algumas horas, dependendo do agregador, o seu episódio vai aparecer naquele agregador também. Percebe como é descentralizado? Você tem o controle sobre o conteúdo da sua hospedagem. E você distribui para as empresas que vão disponibilizar o seu podcast pra sua audiência. Essa que é a coisa fantástica do podcast. Beleza? Bom, então esse é o conceito básico. Eu espero que tenha ficado bem claro. Ele é muito importante. E agora eu vou entrar nos 10 motivos pelos quais você realmente precisa fazer um podcast. E durante as minhas explicações aqui dos 10 motivos, você vai entender, inclusive, por que é tão importante a questão da descentralização do podcast. Eu acho que é um fato muito importante, ainda mais no mundo conturbado que a gente está vivendo hoje, tá? Vamos lá. Então vamos aqui fazer uma divisão de conteúdo. E aí vamos aos 10 motivos pelos quais você deve fazer um podcast. Se você não começou ainda, já está perdendo tempo. E com certeza perdendo dinheiro. Mas vamos lá. Então 10 motivos para fazer um podcast. Primeiro motivo. Ah, esse aqui eu acho que é o melhor. É o melhor. É um dos melhores, né? Vamos lá. Motivo número 1. Para fazer um podcast, você não precisa fazer vídeo. Ou escrever um blog. É só ligar o gravador e falar. Ô, Edward, peraí, 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 peraí. Não precisa fazer vídeo. E os podcasts que aparecem aí no YouTube? Pô, o pessoal tem que ter o estúdio. Ai, e o pior é isso, né? Tem muita gente que quando você fala. Ah, vou fazer um podcast. A pessoa já imagina um vídeo no YouTube com pessoas numa mesa batendo papo. Não é. Um podcast no YouTube não é um podcast. Um vídeo no YouTube não é um podcast. E por que que não é um podcast? Porque, se você entender o conceito de podcast, podcast é um feed de RSS. Você tem que ter um feed distribuindo o seu podcast de maneira automática para ele ser podcast. Se não, não é um podcast. Então, no YouTube, ele é um videocast. Essa é a melhor definição para os podcasts que estão no YouTube lá. Ah, mas os podcasts que estão no YouTube, Edward, também dá para ouvir no Spotify. É verdade. Muitos desses... O que que acontece? O pessoal... E é uma maneira inteligente de fazer. Eu não estou criticando ou dizendo que você não deva distribuir o seu vídeo no YouTube. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Também deve. Mas eu estou colocando os nomes nos lugares certos. Basicamente é isso que eu estou fazendo. E por que que é importante ter os nomes nos lugares certos? Porque a gente tem o entendimento correto do que que é um podcast e das possibilidades do podcast. Vamos lá. Então, o pessoal, por exemplo, do PodPai, E aí, obviamente, eles fazem toda uma filmagem. Tem um... Todo mundo está com microfone. E eles começam a gravação do podcast. E eles filmam isso para disponibilizar no YouTube. Essa gravação que eles obtêm desse bate-papo, Eles fazem essa gravação e convertem ela em MP3. E aí eles pegam esse MP3, Sobem numa hospedagem de podcast, como eu comentei aqui, E fazem a distribuição, claro, nos agregadores. Então, é claro, eles pegam aquele áudio e fazem esse áudio aparecer lá no Spotify, na Apple, na Amazon e tudo mais. Porém, o que fica no YouTube é um videocast. É uma gravação em vídeo de um podcast. Tá? Por quê? Porque o que está no YouTube não tem um feed de RSS atrelado a isso. A pessoa... Eles têm que pegar esse vídeo, Pegar essa gravação e fazer subir no YouTube separadamente. Então, são duas ações que o pessoal do PodPá, do Flow, qualquer podcast que está no YouTube tem que fazer. Eles têm que extrair o áudio e publicar como podcast, Pegar o vídeo e subir no YouTube. Então, percebam que são coisas distintas. Por isso, eu estou fazendo a distinção aqui. Tá bom? Então, esses podcasts em vídeo são videocasts, Que aparecem lá no YouTube. Não tenho nada contra isso. Incentivo as pessoas a fazerem, tá? Mas, perceba que se você não quer aparecer num vídeo, Você não quer. Não gosto de aparecer em vídeo. Tenho preguiça de escrever. Você pode fazer um podcast só em áudio. Que é o podcast raiz. Tem muito podcast bom pra caramba no Spotify, Que as pessoas desconhecem. Tá lá. Entra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon, No iTunes da Apple, lá, né? No podcast da Apple. E pesquisa lá os podcasts interessantes que você vai encontrar. E vai ter várias recomendações. São podcasts só em áudio. E a gente chama de podcast raiz. Que é o podcast em áudio. Pra você fazer um podcast em áudio, Você não precisa ficar se preocupando com vídeo, com imagem, Se seu cabelo tá certo ou não. Você não precisa ficar escrevendo um monte de texto pra publicar um blog. É só você pegar um gravador e falar nesse gravador. Colocar o seu conteúdo em áudio. Então, essa é a primeira vantagem do podcast. Você não precisa gravar vídeo, nem fazer um blog. E aí eu coloquei aqui, entre aspas, Só ligar um gravador. Só. Porque assim, claro, você pode simplesmente ligar um gravador e falar. Essa é uma maneira simples. Mas, evidentemente, que se você vai fazer uma baita produção, Não é apenas gravar. Porque você vai ter que produzir um conteúdo, Você vai ter que elaborar uma pauta, Você vai ter que, vamos dizer assim, Tratar uma edição, Fazer toda uma sonorização do seu podcast. Quanto mais elaborado, Claro que vai dar mais trabalho. Mas dá pra começar de maneira simples. Então, essa é a grande diferença aí do podcast. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Qual que é o segundo, 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 Motivo pra você fazer um podcast. E esse, eu já falei, Mas vou reenfatizar. E agora eu vou explicar por que que isso é importante. Podcast é uma mídia descentralizada. Decentralizada. Beleza. O que, Qual que é a, A consequência da mídia ser descentralizada? Ela é simples. Você tem mais controle sobre o seu conteúdo. Você não fica refém de uma empresa. Como, por exemplo, Ficar refém do, 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 Do YouTube. Ficar refém do, 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 Tic, Toc. Não. Você tem controle sobre o seu conteúdo. Você hospeda ele num lugar e distribui para as mídias sociais, os agregadores de podcast e tudo mais. E o seu conteúdo está seguro lá na hospedagem. Inclusive, se você pagar uma hospedagem, existem hospedagens gratuitas. Por exemplo, o Anchor é uma delas. Mas se você pagar uma hospedagem, você está mais seguro ainda, porque você está pagando por um serviço. Existe um contrato de prestação de serviço. Essa empresa não pode deletar o seu conteúdo ou ele fazer sumir do dia para a noite, Só porque você infringiu uma política deles. A não ser que você cometa um crime. Aí eles poderiam fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, é diferente do que um YouTube. Alguma coisa que, sem nenhuma notificação, eles podem tirar o seu conteúdo do ar. Então você está mais protegido. E nesse mundo, onde existem muitas discussões de liberdade de expressão, direitos autorais e um monte de coisa, Você ter o controle sobre o seu conteúdo é muito bom. Por exemplo, eu já ouvi histórias, e sei de histórias, de pessoas que tentam publicar a sua música no YouTube, Música composta por ele, e o vídeo acaba não sendo distribuído, Ou tem restrições, por quê? Porque é uma música. E aí, por questões de direito autoral, e mesmo sendo dele, o YouTube põe algumas restrições, algumas coisas, né? E essa questão toda de liberdade de expressão e tal, a gente pode ficar meio refém dessas grandes mídias. E as regras que elas impõem a gente. Então, você ter o seu conteúdo na sua hospedagem é uma baita de uma vantagem, tá? Ainda mais com as mudanças aí no mundo que ocorrem a todo tempo. Você tem um controle. Outra vantagem é que, se você não está gostando da hospedagem que você colocou o seu podcast, Você pode mudar de hospedagem de maneira rápida. É o que eu digo, menos de 10 minutinhos, talvez 7 minutos, você tira todo o seu conteúdo de uma hospedagem e transfere para outra hospedagem. Tudo. Todos os áudios, todas as capinhas do podcast, todas as anotações ou descrições dos episódios, tudo é importado. Porque toda essa informação está dentro do feed de RSS do seu podcast, que você tem controle através da sua hospedagem. Então, isso aí é um conceito muito importante, tá? Vamos lá. Terceiro motivo para você ter um podcast ainda hoje. E o terceiro motivo é que o conteúdo em áudio, ele tem maior retenção da sua audiência. Não tem jeito, tá? Eu vou falar aqui, ó. Um blog, geralmente tem uma retenção, retenção de uns 10% talvez. Um vídeo, vídeo, a retenção é de cerca de 20%. Quando der 20% fica feliz, tá? Ó, podcast, podcast é possível obter 40% ou mais de retenção. Vamos lá. Deixa eu explicar como que funciona a retenção, ó. 40% ou mais. Eu mesmo tenho casos assim, de episódios meus que eu gravo, que tem mais de 40%. Tem até 70% de retenção. O que que significa retenção? No caso de blog, significa de 100 pessoas que chegaram no seu artigo do seu blog, que começaram a ler de cima até embaixo e chegaram até o final. Então, geralmente, só 10% das pessoas chegam até o final de um texto de blog. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas leem o título, aí leem os subtítulos, dão uma passada de olho e acaba saindo. Não lê o texto. E quanto mais longo o texto, maior a tendência das pessoas não lerem tudo. As pessoas têm preguiça de ler. Então, tem que ser um texto muito bom, que gere muito engajamento para as pessoas irem até o final. Então, significa que de 100 pessoas, apenas 10 vão ler o texto inteiro. Enfim, isso aí para o caso de blog. E a gente tem que lembrar que quando a pessoa está lendo um texto, seja no computador ou no celular, tem distrações ali na tela. Tem notificação ocorrendo. A pessoa pode estar lendo um texto, aparece uma notificação, ela já desvia, para de ler aquele texto e vai ver a notificação. Então, existe muita distração. Vídeo já gera mais retenção. Mas, mesmo assim, é a mesma situação. A pessoa está vendo um vídeo, vê os primeiros minutos, aí depois enjoa do vídeo e vai fazer outra coisa. Porque ela tem que estar olhando para o computador ou para a tela do celular para assistir o vídeo. Ou, aparece uma notificação, tal, porque ela está olhando para a tela, né? Geralmente, e aí ela acaba se distraindo e fazendo outra coisa. E quando, por exemplo, a gente está no YouTube, o YouTube tem as recomendações de vídeos, tal. Então, fica muita coisa nos distraindo e nos desviando para outros conteúdos. E por isso que a retenção não é tão grande. Bom, e no caso do podcast, por que a retenção é maior? Por dois motivos básicos. O primeiro, se a pessoa está com o celular na mão e vai ouvir um podcast, geralmente, o que acontece? Ela pega, coloca o fone de ouvido, põe o celular no bolso e vai escutando aquele conteúdo. Ou seja, ela não precisa estar olhando para a tela para ficar ouvindo o seu conteúdo em áudio. Com isso, ela está menos sujeita a uma distração, de aparecer uma notificação e querer ouvir outra coisa. Ela está menos sujeita a isso, porque ela não está olhando para a tela. E tem outro motivo. Geralmente, quando ela está fazendo isso, com o celular no bolso, ela, inclusive, está fazendo uma outra atividade. Por exemplo, está passeando com o cachorro, está lavando louça, está dirigindo um carro, numa viagem, está dentro de um avião ali, sentado naquela poltrona apertada lá, que não dá para fazer muita coisa, simplesmente ouvindo o seu áudio. Então, ela também está num momento que ela não poderia estar fazendo outra coisa. Se você está passeando com o cachorro, é difícil estar olhando um vídeo e passear com o cachorro ao mesmo tempo, ou lendo um blog e passear com o cachorro ao mesmo tempo. Mas um áudio, tranquilamente, você faz ao mesmo tempo. Isso, outras atividades. Academia, por exemplo. Então, celular no bolso e a pessoa está ali com uma predisposição já de ouvir todo o seu conteúdo, não apenas o começo do seu conteúdo. E por isso que a gente obtém até 40% ou mais de retenção num podcast. É muito comum até 70%, 80% num podcast. Então, se você não produz um conteúdo no formato de áudio, que permita que as pessoas tenham mais flexibilidade no conteúdo e fiquem mais focados no seu conteúdo, você está perdendo ouvinte, está perdendo retenção, está perdendo audiência. Outra coisa que acontece. Geralmente, as pessoas têm o momento preferido para ouvir podcast, que são justamente os momentos em que ela vai estar fazendo uma atividade na qual ela pode ouvir um áudio ao mesmo tempo. Então, ela já separa esse momento. Eu, por exemplo, toda vez que eu estou no carro dirigindo, eu prefiro ouvir um podcast, porque ele não tira a minha atenção. Eu fico ouvindo o conteúdo e estou lá dirigindo. Então, é um momento que eu estou reservado. 30 minutos, 1 hora, só para ouvir podcast. Por isso que dá mais retenção. Muito bem. Vamos seguir o jogo aqui. Quarto. E deixa eu tirar esse vermelhinho daqui. Vamos lá, vermelhinho. Tá, beleza. Então, quarto. Essa é legal, hein? É uma tendência mundial que eu vou falar agora. É a tendência do Audio First Experience. O que é a tendência do Audio First Experience? É o seguinte, ó. Hoje em dia, a gente tem, a gente geralmente, primeiro olha para um dispositivo, para depois interagir com ele. Certo? Você está ali, você acorda, você pega o seu celular, olha para ele. Primeira coisa, você olha. Aí depois você interage com ele, clica, vê notificações. Então, hoje, a nossa interação com os dispositivos, seja com o computador ou com o celular, é primeiro olhando para ele. E aí, gerando alguma ação dentro dele. Agora, está começando a tendência de você primeiro ter uma experiência em áudio, para depois olhar para o dispositivo. E um exemplo simples é esse negócio aqui, ó. Que são as assistentes inteligentes. Essa aqui é uma... Eu não vou falar o nome dela. Agora eu posso falar o nome dela, porque eu... Essa é a Alexa. Então, se eu falo o nome dela, ela quer interagir comigo, né? Então, a gente vai começar a interagir por áudio com o dispositivo, para depois olhar para ele. E isso tem tudo a ver com o podcast. Quer ver um exemplo, ó? Agora eu vou falar com a Alexa. Alexa, toca o podcast Vida nos Trilhos? Obtendo Vida nos Trilhos no Amazon Music. Aqui está a VNT número 352, livro Nossas Forças Mentais, parte 1. Olá, bem-vindo ao episódio 352. Alexa, para. Então, vocês vejam que, num piscar de olhos, eu pude pedir para a Alexa, através da minha voz, um episódio de um podcast. E isso vai acontecer não só com esse dispositivo aqui, mas já está acontecendo. Tem nos notebooks, estão vindo com essa possibilidade de você conversar com o seu notebook, pedir para que ele execute ações sem você ter que olhar para a tela. O celular, aqui no iPhone, a gente tem a Siri, no Google, a gente tem o Google Assistant. E muitas televisões smart também já estão com essa função, que você pode chegar e falar para a televisão, para ela ligar, para ela mudar de canal. E as pessoas estão deixando o controle remoto de lado. Então, a experiência de áudio, em primeiro lugar, ela está vindo para ficar. E da mesma forma que a gente encontra conteúdo na internet, digitando as coisas no computador, a gente vai começar a encontrar conteúdo simplesmente pedindo através da voz. E o computador, ou os celulares, ou as assistentes, vão simplesmente devolver o conteúdo em áudio para você. E eu gosto de citar esse exemplo. Vamos supor que você está procurando uma receita de bolo, de cenoura. Você pode chegar lá e fazer a sua busca. Eu queria um conteúdo de receita, pede para a Alexa, sim. Eu quero uma receita de bolo de cenoura. E a Alexa pode vir e falar para você. Olha, tem uma receita de bolo no podcast do fulano de tal. Você quer ouvir essa receita e você vai ouvir. Então, o seu conteúdo vai estar dentro do podcast. E ele tem tudo a ver com a experiência em áudio, em primeiro lugar. Essa é uma tendência mundial e que cada vez vai ficar mais comum para todas as pessoas e para os seus ouvintes também. Então, é isso aí. Quarto, vamos para a quinta aqui. Vamos lá. Essa também é boa. Fazer uma superprodução em áudio é mais fácil e tem menor custo do que uma superprodução em vídeo. Então, é aquele negócio. Se você quer fazer um podcast super elaborado, uma radionovela, que você vai ter atores falando lá, interpretando personagens, você vai ter lá toda uma trilha musical envolvente, toda uma narrativa bem elaborada com efeitos sonoros e tudo mais. Mas isso existe, tá? Nós temos alunos na escola do podcast que lançaram radionovelas profissionais, com atores, com todo um aparato de sonoplastia muito elaborado. Beleza, isso custa dinheiro? Com certeza, contratar ator, gerar uma sonoplastia, usar bancos de música e tudo mais, isso custa dinheiro. Mas, com certeza, é muito mais barato do que fazer o mesmo conteúdo em vídeo. Porque, no caso do vídeo, você vai ter que fazer cenas em estúdio, cenas externas, tem que ter câmera, tem que fazer edição de vídeo, que sempre é mais complexa que uma edição de áudio. Então, o custo de uma produção em áudio sempre vai ser, na equivalência a um vídeo, sempre vai ter a tendência de ser mais barato e mais fácil de fazer. E cá entre nós, se hoje uma pessoa comum, com um bom computador, um bom banco de músicas e de efeitos sonoros, quiser criar uma novela imersiva em áudio, ela consegue fazer. Ela só precisa de um bom gravador e criar esse conteúdo e usar toda a habilidade que ela tem de edição, de utilização de músicas e efeitos sonoros e tudo mais, fazendo com o computador. Agora, para fazer tudo isso da mesma forma em vídeo e que fique uma forma profissional, é bem mais difícil. Porque você vai ter que filmar cenas. E como é que você vai filmar cenas? É muito mais simples descrever uma cena. E concorda que, mesmo que você descreva uma cena, ela pode se tornar tão imersiva ou até mais imersiva que um vídeo? Pode sim. Por isso, observe as rádios novelas. Veja lá no Spotify. Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui. Um podcast chamado Paciente 63, que é exclusivo da Spotify. Um dos atores, e é um podcast só em áudio, uma novela em áudio, é o seu Jorge. É muito bom, muito bem feito, muito imersivo, muito envolvente. É um assunto que envolve também ficção científica, é bacana pra caramba. E é tão, eu diria que é tão imersivo quanto um filme. Eu diria que é até mais imersivo que um filme, porque você fica ali com o áudio só no seu ouvinte. Então, pensa nisso, fazer uma superprodução em áudio é bem menos custosa do que fazer uma superprodução em vídeo. E isso é uma baita vantagem. Sexto item. Sexto motivo pelo qual você deve entrar hoje mesmo no mundo dos podcasts. Grandes empresas estão entrando no mundo do podcast. Ó, vou lá falar isso, tá? Eu comecei no podcast em 2018. Em 2017 surgiu a ideia da gente fazer podcast. Falei com o Jefferson, ele topou, e a gente foi junto fazer o podcast. Aí em 2018 a gente lançou. E naquela época, o agregador, a única empresa grande que de fato distribuía podcast, era a Apple. Então deixa eu colocar aqui, ó. No início, no início, era apenas a Apple. Isso porque o podcast existe desde 2004. A Apple começou lá nos primórdios, em 2005. Ela começou a distribuir podcast através do iPod. Inclusive, por isso que tem o nome podcast. Porque veio da junção da palavra do pod, do iPod, com o cast de broadcast. Aí ficou podcast. Então a Apple, era apenas a Apple que distribuía podcast e outros agregadores aí, que sempre existiu bastante, né? Mas nenhuma empresa gigante distribuindo podcast. Então sempre foi uma mídia meio relegada segundo plano. E sério, de 2018 pra cá, olha, 2018 é coisa recente. Entraram alguns importantes. Quem que entrou? Spotify. E a Spotify entrou, mais ou menos aí, 2018, 2019, comprando a Gimlet Media e a Anchor. A Spotify comprou a Anchor. Por isso que hoje temos aí o Anchor com hospedagem gratuita e tudo mais. Então começou lá o Spotify. Mais ou menos na mesma época, começou a Google. O Google veio com o Google Podcast. Beleza. Aí logo na sequência, se eu não me engano foi isso. Amazon já veio. E ela também tem o Audible. Então você consegue ouvir podcast hoje na Amazon Music ou no Audible. Audible é uma plataforma da Amazon que distribui audiobook. Você pode comprar milhares de livros. A maioria tudo em inglês. Gostaria de ver mais audiobook em português. Mas a maioria em inglês. E você também pode disponibilizar o seu podcast no Audible, na Amazon. Bom, quem recentemente entrou no mundo do podcast? Isso foi ano passado, 2021. Foi o Facebook. Facebook. Hoje você pode cadastrar o seu podcast no Facebook. Por enquanto, apenas para ouvir nos Estados Unidos e via celular. Então por enquanto você consegue cadastrar um podcast no Facebook. E quem estiver nos Estados Unidos consegue ouvir o podcast no celular. Sem ter que sair do Facebook. É distribuição do seu podcast no Facebook pelo feed de RSS. Não é postar o seu podcast lá. É distribuir pelo feed. Você informa o feed e o Facebook automaticamente põe os episódios novos dentro da plataforma. De maneira automática. Cada vez que você publica um episódio novo na sua hospedagem. Então isso é muito importante. Olha, estamos falando de empresas gigantes entrando no mundo do podcast. E o último movimento que começou esse ano é do YouTube. O YouTube está entrando no podcast. Eu até já gravei um episódio no podcast da Escola do Podcast. Então até recomendo. Pesquisa lá, Escola do Podcast. Entra no Spotify. Escola do Podcast. Você vai ver vários episódios que a gente fala sobre podcast. ferramentas e tem muito conteúdo lá. É uma universidade de podcast ali. Ouviu o nosso podcast. Mas eu fiz um episódio recente. Onde eu comento sobre o YouTube. Que o YouTube está entrando no mundo do podcast. Aí alguém menos desavisado pode estar aí pensando. Não, mas o YouTube já não tem podcast? Não, o YouTube não tem podcast. O YouTube tem vídeos de pessoas que estão gravando podcast. É diferente. É um videocast. Essas pessoas que gravaram aquele podcast tiveram que criar um vídeo e subir o vídeo para o YouTube. Não tem uma distribuição de feed de RSS ainda. Mas, recentemente, num evento gigante nos Estados Unidos, chamado Podcast Movement, foi anunciado e vazou a notícia de que o YouTube está entrando no mundo dos podcasts. Começou com a contratação de um executivo para essa área. E também já se sabe, porque saiu uma apresentação lá, vazou essa apresentação, e eles vão puxar o seu feed de RSS. Significa que se hoje você já tem um podcast, como no meu caso, que tem um podcast aí com mais de 370 episódios, assim que a Amazon... Desculpa. Assim que o YouTube disponibilizar o cadastro de podcast via feed de RSS, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu feed de RSS, informar para o YouTube, e automaticamente todos os meus episódios vão aparecer no YouTube. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque é descentralizado. E perceba, os seus vídeos vão aparecer no YouTube sem precisar estar hospedado no YouTube. Você tem tudo hospedado na sua hospedagem. Ou seja, é controle total seu e você distribui o conteúdo. E vai funcionar mesmo dessa forma. Inclusive, já tem um endereço para isso. Vai ser youtube.com.br podcast. E aí, provavelmente, dali para frente desse endereço, vai ter o endereço do seu podcast. E eles vão disponibilizar uma área para você informar o seu feed de RSS, e aí todos os seus episódios aparecerem no YouTube. E essa apresentação também revelou que o YouTube vai trabalhar a monetização para esses podcasts também. Então, muita novidade vai vir aí. E agora vem o item 7, que é importante, que é uma decorrência de tudo isso que está acontecendo. O que é? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui item 7. As formas de monetização estão se consolidando cada vez mais. E falando apenas das formas mais diretas de monetização. Quais são? Formas mais diretas de monetização, que é patrocínio e inserção automática. de anúncios. Então, essas duas formas estão começando a ganhar força. Porque, assim, o podcast, como sempre esteve meio que num segundo plano, as pessoas não davam muita atenção. A partir de 2018 para cá, muita coisa está mudando. A gente teve até no caso de patrocínio aqui, o caso da Magalu, que não só decidiu entrar no mundo do podcast, como ela, que é o Magazine Luiza, como eles compraram o Nerdcast. Por quê? Porque aí a Magalu vai colocar propaganda dela direto para a audiência que escuta esse podcast. Então, é uma forma interessante. As empresas estão percebendo que isso é importante. Então, as oportunidades para você conseguir um patrocinador para o seu podcast estão aumentando cada vez mais. Por quê? Porque as empresas estão percebendo que, cara, precisamos entrar no mundo dos podcasts. Tem muita coisa boa acontecendo aí. E as ferramentas para inserção de anúncio automática. Vamos lá. Lembra da época que o YouTube não tinha anúncio? Quem lembra dessa época? Né? Até pouco tempo aí, vamos supor lá, sei lá, uns 5, 7 anos, não era tanto anúncio que tinha no YouTube. Agora você não consegue ver um vídeo sem ter um anúncio. E cada vez que roda um anúncio, se você tem um canal no YouTube, cada vez que roda um anúncio no seu podcast, no seu YouTube lá, no seu canal, você pode ganhar um dinheiro daquele anunciante. E da mesma forma vai acontecer com os podcasts. Inclusive, agora, linkando a questão de que o YouTube está entrando realmente no podcast, com distribuição de feed, e já falou que vai disponibilizar ferramenta para monetização, imagina a oportunidade que não existe. Você, com um podcast, trocentos episódios lá, isso aparecer automaticamente no YouTube, e o YouTube se encarregar de colocar anúncios lá para essa audiência, de maneira automática, e de repente você começa a receber dinheiro do YouTube. Há muito tempo, ninguém acreditava que o YouTube se daria para ganhar dinheiro com o YouTube. Hoje a gente sabe que tem muita gente que tem canal no YouTube e ganha muito dinheiro com isso. E essa aproximação do YouTube ao podcast é fundamental. Então, essas formas de monetização estão se consolidando mais, seja no patrocínio direto, ou seja, você ir atrás de um patrocinador para o seu podcast, porque as pessoas estão ficando mais conscientes de que isso é importante, ou através das ferramentas de inserção automática de anúncio, porque isso está começando a evoluir. Ainda não está num ponto legal, mas tem muito chão para evoluir. Daqui a cinco anos, sério, daqui a cinco anos vai ter muita gente chorando porque não entrou no podcast hoje, ao ver esse meu vídeo. Se você está vendo o meu vídeo, você está vendo agora aí, você tem uma baita oportunidade, só que não vai ser imediato. Você não vai criar o seu podcast hoje e começar a ganhar rios de dinheiro com ele amanhã, com inserção de anúncio ou patrocínio. Não vai acontecer isso. Mas daqui a cinco anos pode ser que aconteça. Daqui a três anos pode ser que isso aconteça. Então, o melhor momento para você começar um podcast é agora, é hoje, é esse ano. Não deixe passar essa oportunidade, porque lá na frente a coisa vai estar já saturada e aí você perdeu a oportunidade e vai ficar lá, chorando e chupando o dedo. e eu não quero que isso aconteça com você. Muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá. Oitavo, oitavo, deixa eu beber uma água aqui porque ninguém é de ferro. Ai, caramba, estou batendo tudo aqui. Oitavo, vamos lá. E estamos chegando ao final aqui, mas fica firme aí, fica firme que tem informação importante aqui. O oitavo motivo pelo qual você deve começar um podcast é porque é a melhor forma de você não deixar o seu conhecimento e sua história ir para o túmulo. E por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que seguem a escola do podcast são pessoas acima de 40 anos de idade. Sério. Pessoal acima de 40 anos de idade segue a escola do podcast e eu percebo que o público mais velho, as pessoas mais experiência com experiência querem fazer um podcast. E eu acho que isso acontece por alguns motivos. Um dos motivos é porque as pessoas mais velhas têm mais experiência e têm um conteúdo para transmitir. E outro motivo que eu identifiquei é porque muitas pessoas, principalmente as pessoas ainda mais maduras, elas querem transmitir o conteúdo para que esse conteúdo não morra com elas. Para não ir para o túmulo. Elas estão trabalhando o podcast por um propósito. Claro, a gente tem muitas pessoas, eu acho que todo mundo deve trabalhar um podcast para divulgar o seu conhecimento, para adquirir audiência, para ganhar dinheiro com isso, mas a gente também tem um propósito por trás. E as pessoas mais velhas têm esse mesmo propósito. E, ó, é o seguinte, ó, ninguém aguenta ficar vendo foto e dancinha por tanto tempo nas mídias sociais, mas pensa assim, mas talvez as pessoas, deixa eu acertar, mas talvez as pessoas queiram te ouvir e saber quem você foi ou quem você é, foi ou é. Vamos pôr é aqui, ó, é. Então, pensa bem, não seria show de bola você poder, talvez você tenha um avô, um pai que já não está mais aqui na Terra, já foi dessa. Imagina se ele tivesse um podcast contando as histórias dele. Qual é o problema de você criar um podcast só para a sua família? Só para que os seus filhos, seus netos escutem você. Qual é o problema? Nenhum, muito pelo contrário, eu acho que a gente deve fazer isso. Criar um podcast altamente pessoal não tem problema nenhum. Se você quiser criar algo mais abrangente, bora lá, faz. Agora, qual o problema? Imagina a riqueza que você pode deixar, falar de como foi sua vida, das suas opiniões, deixar esse conteúdo, deixar esse legado e dá para fazer isso de maneira gratuita. Você só precisa criar uma conta na Anchor e eu recomendo a Anchor porque é uma hospedagem gratuita. Cria uma conta na Anchor só com o seu celular. Você pega o seu celular e cria a conta na Anchor. Depois que criou a conta na Anchor, só com o seu celular você pode gravar a sua voz aqui e começar a criar episódios e conteúdo e contar a história do arco da velha. e pelo menos isso vai estar aí eternizado para que futuras gerações, pessoas da sua família e do seu círculo de amizade escutem e te conheçam e saibam quem você é e saibam quem você foi. Então, essa é outra coisa legal do podcast. Eu acho que é a melhor forma, porque você não precisa fazer um vídeo e você não precisa escrever uma linha. Você só liga o gravador e fala. Vai falar a sua história, vai contar, como se você estivesse sentado numa roda de fogueira contando para as pessoas como suas opiniões, a sua história de vida e tudo mais. Então, essa é uma forma bacana e acessível a todos. E eu tenho alunos na escola do podcast que tem mais de 50, mais de 60, mais de 70 anos de idade. temos alunos com mais de 70 anos de idade produzindo podcast e deixando um legado aí para futuras gerações. Então, comece o seu podcast. Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nono, nono item. Então, nono item é uma excelente forma de você construir audiência. É aquilo que eu falei. Vídeo, blog, tem um monte de coisa por aí. Agora, o áudio, poxa vida, você constrói não só uma audiência, mas uma audiência qualificada. Porque as pessoas que escutam no áudio têm a tendência de ser uma pessoa que gosta de verdade de você. É um público mais qualificado. Por quê? Porque é um público que tem mais retenção, que retém mais essa, você retém mais essa audiência. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, é uma excelente forma para você começar na internet, porque é muito simples. Você com o celular começa, gravando os seus dados, você está na internet e você já de cara começa a construir uma audiência aí. Nem que seja o seu circo familiar e depois você expande isso tudo. Muito bem. E vamos para a décima e derradeira. Décima e derradeira é uma excelente ferramenta para você se posicionar como uma autoridade. Deixa eu tirar o 10 que duplicou. É assim, blog, tem muito blog por aí, vídeo, YouTube, está cheio de canal por aí. Agora, você criar um podcast, hoje em dia, ainda dá uma sensação de autoridade maior para quem cria um podcast. E você pode construir essa autoridade, porque você pega um assunto, um nicho, fala sobre ele, aprofunda esse nicho e conforme você vai produzindo o conteúdo, você vai ficando cada vez mais especialista nesse nicho. E aí, você passou um ano, dois anos, três anos produzindo aquele podcast, você já se tornou uma autoridade naquele assunto, naquela questão. Veja bem, eu comecei no podcast em 2018. Em 2017, eu não sabia como fazer um podcast. E aí, eu comecei produzindo o podcast em 2018, junto com o Jefferson. Fizemos o podcast e aí, a gente decidiu criar a escola do podcast. E aí, começamos o podcast da escola do podcast. De lá pra cá, eu aprendi muita coisa sobre podcast e continuo aprendendo. E veja, eu saí de uma posição de não saber nada de podcast até hoje, agora, ser uma autoridade no podcast. Claro, obviamente, eu não sei tudo sobre podcast. Tem muitas pessoas que têm conhecimento aí vasto de podcast, talvez até maior do que o meu. Mas, mesmo assim, pelo fato de eu ter começado um podcast lá atrás, em 2018, ter criado a escola do podcast, hoje, eu sou, indiscutivelmente, uma autoridade no mundo dos podcasts. Tá aqui, escola do podcast, mais de 1.200 alunos aí, dentro dos nossos cursos. Então, fatalmente, isso pode acontecer com você também. Só que você tem que começar o seu podcast. Se você começa o seu podcast, independente do nicho, você segue, produz conteúdo, produz conteúdo, com o tempo, você vai se tornar cada vez mais um especialista naquele conteúdo e uma autoridade dentro desse conteúdo. Então, esse é o décimo motivo pelo qual você deve começar um podcast. Bom, e se você que tá vendo esse vídeo aí, tá pensando, pô, realmente, agora, tô convencido, vou fazer um podcast. Olha, acesse esse link aqui, escola do podcast.com barra pdz. Nós temos aí o treinamento podcast do zero. Poxa, é um treinamento super acessível. Então, vamos lá, o que que tem no podcast do zero? É a melhor forma de você começar na internet, tá? E criar um podcast. Mas você tem dentro do podcast do zero. vídeo aulas, passo a passo para criar um podcast. Você tem um módulo de construção de uma base digital para o seu podcast, que é site mais podcast conectado. ou seja, você cria o seu podcast, mas depois você tem um conteúdo que você pode aprender como criar um site e conectar o seu site ao seu podcast. E assim, mais uma forma das pessoas encontrarem você no seu site, que vai ter o seu podcast lá também para as pessoas ouvirem, tá? Aí, a gente também tem suporte via via e-mail e área de membros e suporte vou chamar de top das galáxias que são nossas reuniões mensais via zoom reunião via zoom mensais via zoom por que que a gente está fazendo as reuniões mensais via zoom como é que é isso? Significa assim, se você é aluno do podcast do zero uma vez por mês a gente vai mandar um link para você você vai poder entrar numa sala de zoom você pode colocar sua dúvida antes que vai aparecer num formulário para mim e eu ou o Jefferson vamos entrar ao vivo nessa sala de zoom e a gente pode conversar olho no olho então é uma forma muito eficiente de resolver dúvidas de fazer com que você não fique travado no seu podcast e pode ser dúvida de podcast de marketing digital atrelado ao podcast construção de site tudo mais ligado ao seu podcast ligado ao conteúdo do podcast do zero a gente vai lá abre a tela do computador e resolve a dúvida na hora você não fica mais travado então sério você não encontra esse suporte disponível por aí em muitos cursos e hoje na data desse vídeo hoje o treinamento podcast do zero é vitalício é vitalício e tem que ficar prestar atenção nisso porque não vai ficar sempre vitalício a gente está mantendo ele vitalício por enquanto mas pode ser que ele vire também vamos limitar o tempo de acesso um ano dois anos alguma coisa assim e você você tem acesso a todas as atualizações então você sempre vai ter toda vez que a gente atualizar um conteúdo você vai ter acesso às atualizações aí se você fizer parte do podcast do zero então quer fazer parte da família de podcasters acessa lá escola escoladopodcast.com barra pdz beleza e dentro dessa página vai ter um vídeo onde eu explico como é que é o pdz e também falo e é praticamente uma aula que a gente fala desse mundo de podcasts aí então entra lá é um conteúdo bem bacana e você já pode fazer parte do podcast do zero lá mesmo bom então é isso aí terminamos aí foi um conteúdo bem legal espero que tenha ficado claro aí a diferença do podcast em relação às outras formas de criação de conteúdo podcast realmente é uma mídia descentralizada ela veio para ficar grandes empresas estão indo atrás do podcast estão entrando a gente vai ver muita coisa mudar durante esse ano ano que vem então não perca tempo faça hoje mesmo o seu podcast tá bom então eu vou ficando por aí agradeço aí a audiência valeu semana que vem tamo de volta eu tô procurando meu mouse aqui cara semana que vem tamo de volta para mais uma aula ao vivo aqui às quintas-feiras no canal do youtube da escola do podcast até lá para mais uma aula